Léo Dias pede demissão do UOL e o motivo impressiona. Após pedir demissão da RedeTV, após uma treta com Anitta, no qual a cantora tentou desmentir o colunista, quando ele disse que a mãe da cantora saiu da casa da Anitta por não concordar com a vida louca da filha, Anitta tentou desmentir Léo Dias e ele disse que iria contar tudo o que sabia sobre a cantora, e ainda sobre a religião candomblé, disse que Anitta deveria praticar a fé para o bem e não para o mal. Léo Dias deu a entender que Anitta praticaria o candomblé do mal. Na sequência, Anitta confirmou que sua mãe saiu de sua casa e mora em um apartamento que a cantora deu para ela, mas a boa dessa vez é que o site Universa, que faz parte do portal UOL, divulgou uma notícia questionando o candomblé do mal, que foi citado por Léo Dias. O colunista não gostou nada nada da matéria questionando suas falas e Léo Dias anunciou em suas redes sociais que pediu demissão do portal UOL, e ele ainda disse que vai processar o portal UOL, dizendo assim com essas palavras. Em vez de vocês publicarem essas baboseiras que vocês publicam, deveriam ter me ligado. Agora, processar eu vou processar, não faço mais parte do portal UOL. Quero agradecer a todos pelo apoio, novos rumos me aguardam, disse Léo Dias em suas redes sociais.